Eu sonhei contigo num dia de verão E quando acordei fiz esta canção E desde esse dia eu sinto saudade Pois fui teu amigo, não tive maldade Dentro de uma casa estavas tu e eu Por minha coragem nada aconteceu Tu eras cansada, eu era também E se mal te fizesse não ficava bem Estavas-me contando naquele momento Como foi a noite do teu casamento Tu deste-me a chance, não aproveitei Quando canso nisso acho que fiz bem Se não fosse sonho, fosse realidade Era para ter ainda mais saudade Sozinhos os dois, sem pensar nos nossos Em vez de saudade teria remorso Se não fosse sonho, fosse realidade Era para ter ainda mais saudade Sozinhos os dois, sem pensar nos nossos Em vez de saudade teria remorso Eu sonhei contigo num dia de verão E quando acordei fiz esta canção E desde esse dia eu sinto saudade Pois fui teu amigo, não tive maldade Dentro de uma casa estavas tu e eu Por minha coragem nada aconteceu Tu eras cansada, eu era também E se mal te fizesse não ficava bem Estavas-me contando naquele momento Como foi a noite do teu casamento Tu deste-me a chance, não aproveitei Quando penso nisso acho que fiz bem Se não fosse sonho, fosse realidade Era para ter ainda mais saudade Sozinhos os dois, sem pensar nos nossos Em vez de saudade teria remorso Se não fosse sonho, fosse realidade Era para ter ainda mais saudade Sozinhos os dois, sem pensar nos nossos Em vez de saudade teria remorso Sozinhos os dois, sem pensar nos nossos Em vez de saudade teria remorso Sozinhos os dois, sem pensar nos nossos Em vez de saudade África do Sul, eu sei bem que tu és Um país de tradições Me recolhes no teu seio Imigrantes aos milhões No meio de tanta gente Eu sinto certa vaidade Porque é muito apreciada A nossa comunidade Sou imigrante, sou português E tenho a fé que um dia hei de voltar Ao meu país, que é afinal A quem lhe deram o nome de Portugal Saí de lá, vi ligar Estou contente porque estou a trabalhar Neste país acolhedor Tão invejado pelo seu grande valor África do Sul, eu sei bem que tu és Um país de tradições Me recolhes no teu seio Imigrantes aos milhões No meio de tanta gente Eu sinto certa vaidade Porque é muito apreciada A nossa comunidade Sou imigrante, sou português E tenho a fé que um dia hei de voltar Ao meu país, que é afinal A quem lhe deram o nome de Portugal Neste país, tenho a certeza Que é respeitada a bandeira portuguesa Neste país, tenho a certeza Que é respeitada a bandeira portuguesa África do Sul, eu sei bem que tu és Um país de tradições Me recolhes no teu seio Imigrantes aos milhões No meio de tanta gente Eu sinto certa vaidade Porque é muito apreciada A nossa comunidade No meio de tanta gente Eu sei bem que tu és Um país de tradições Lourenço Marques, teu nome Já pouca gente te chama Quem te viu e quem te vê Linda cidade africana Com seu lindo som marchiu Volana, malhando lana Gostas do sol, malhando lana São José e Machacán Aqueles que lá viveram Sabem bem o que isto é De certo não esqueceram O velho alto meia Xipa, manina que tinha As mais lindas, tombazanas Garridas, sempre vaidosas Vestidas com capulano Xipa, manina que tinha As mais lindas, tombazanas Garridas, sempre vaidosas Vestidas com capulano Tão linda, tão bela Era assim esta cidade Mas agora é aquela Que a muitos deixa saudade Essa tua baía E esse teu famoso lugar Desses bairros Que eu não esquecerei jamais Tua linda catedral Orgulho de muita gente Teu jardim vasco da gama Virando pro Gil Vicente Quando lembro tudo isto Eu sinto tanta saudade Do tempo que lá pensei Oh minha linda cidade Aqueles que lá viveram Sabem bem o que isto é De certo não esqueceram O velho alto meia Xipa, manina que tinha As mais lindas, tombazanas Garridas, sempre vaidosas Vestidas com capulano Xipa, manina que tinha As mais lindas, tombazanas Garridas, sempre vaidosas Vestidas com capulano Tão linda, tão bela Era assim essa cidade Mas agora é aquela Que a tantos deixa saudade Essa tua baía E esse teu famoso cais Desses bairros Que eu não esquecerei jamais Desses bairros Que eu não esquecerei jamais Tão linda, tão bela Era assim essa cidade Mas agora é aquela Que a tantos deixa saudade Essa tua baía E esse teu famoso cais Desses bairros Que eu não esquecerei jamais Desses bairros Que eu não esquecerei jamais Como é bom nosso amor Ai, 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 ai Nosso amor proibido Ai, 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 ai É mais livre que o mar Ai, 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 ai Só que é muito escondido Ai, 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 ai Como é bom nosso amor Ai, 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 ai Nosso amor vagabundo Ai, 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 ai É segredo e paixão Ai, 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 ai O mais lindo do mundo Nosso amor começou Aumentou Sem parar Na loucura fiquei e apanhei sem pensar Você é meu amor, meu calor, minha vida Meu pecado melhor, minha dor, minha ferida Como é bom nosso amor, nosso amor proibido É mais livre que o mar, só que é muito escondido Como é bom nosso amor, nosso amor vagabundo É segredo e paixão, o mais lindo do mundo Eu vou ter que aprender a viver com saudade Nem sempre vou poder ter você ao meu lado Mas não vou resistir, insistir é comigo Por você vou dobrar, pra ficar só contigo Como é bom nosso amor, nosso amor proibido É mais livre que o mar, só que é muito escondido Como é bom nosso amor, nosso amor vagabundo É segredo e paixão O mais lindo do mundo É mais livre que o mar, só que é muito escondido Como é bom nosso amor, nosso amor proibido É mais livre que o mar, só que é muito escondido Como é bom nosso amor, só que é muito escondido Como é bom nosso amor, nosso amor vagabundo É segredo e paixão, o mais lindo do mundo Morena, 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 morena bronzeada Dança comigo está esta lambada Cabelos negros, pele macia Tanto desejo, tanta magia Vem cá, morena, 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 morena bronzeada Dança comigo está esta lambada Morena, morena, morena bronzeada Dança comigo está esta lambada Esse teu rosto me alucina Esse teu rosto me alucina Tocar teu corpo só me fascina Vem cá, morena, vem, vem me beijar Vamos os dois lambar Morena, morena, morena bronzeada Dança comigo está esta lambada Morena, 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 morena bronzeada Dança comigo está esta lambada Você é tudo que um homem quer Como é gostosa essa mulher Vem cá, morena, vem, vem me amar Vamos os dois lambar Morena, morena, morena bronzeada Dança comigo está esta lambada Morena, morena, morena bronzeada Dança comigo está esta lambada Morena, morena, morena bronzeada Dança comigo, tá, esta lambada Morena, morena, morena bronzeada Dança comigo, tá, esta lambada Morena, morena bronzeada Morena, morena bronzeada Morena, morena bronzeada Morena, morena bronzeada 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 Andade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL